Uma mãe entrou em contato aqui com a nossa produção, dizendo que os filhos de 5, 8 e 11 anos, todos autistas, eles estão sofrendo agressões em uma escola da rede municipal aqui de Aracaju. Agressão, bullying, o relato é bem forte. De acordo com a mãe, a menina de 11 anos teve até as partes íntimas violadas durante uma das agressões. A gente vai acompanhar a reportagem completa agora. Põe na cena. Foi dentro de uma escola na zona oeste da capital sergipana que aconteceram as agressões às duas crianças. Autistas, irmãos. O primeiro a ser agredido verbalmente foi o de 8 anos. Que teve a camisa riscada, inclusive. Ele, por não entender bem o significado da palavra escrita na farda, achou que era algo normal. Fora os xingamentos. Mesmo assim, isso afetou essa criança que chegou a chorar perante a mãe, no horário que ela foi buscá-lo. Também a irmã dele, a de 11 anos, foi agredida. Não verbalmente somente, mas fisicamente e nas partes íntimas. Inclusive, essa menina foi levada para o banheiro. E lá, três coleguinhas começaram a agredir essa autista. A mãe revoltada e os demais familiares procuram a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos e vai nos relatar agora, ponto a ponto, do que aconteceu dentro de uma unidade escolar do município de Aracaju. A mãe, vamos preservá-la, sem informar o seu nome, endereço. E ela fala agora. O meu de 8 anos, eu fui pegar na escola junto com o de 5. Quando eu cheguei lá, ele relatou para mim, mãe, olha o que aconteceu comigo, o que está escrito na minha camisa. Eu rapidamente olhei o nome e não entendi. Quando eu olhei novamente e entendi o que estava escrito, retornei para dentro da escola. Fazendo menção à sexualidade da criança de apenas 8 anos. Estava escrito na fada da criança esse dizer. E ele ainda relatou que foi quando ele estava dormindo dentro da sala de aula. E eu perguntei à diretora, fui procurá-la. Ela simplesmente chegou para mim e para ele, entregou uma camisa limpa. Como se fosse isso aí, isso aí ia resolver se ele desse uma camisa nova. Passar uma borracha na situação. Isso mesmo. Quando ela entregou, ela disse que o bullying na escola é muito forte. O que é forte? Normal. Porque isso então já acontece de muito tempo e elas não têm como resolver. E isso para mim não é de acordo com o que eu acho. Ou seja, crianças agredidas verbalmente, colocando em jogo a sua sexualidade para a direção da escola. É algo normal que acontece diariamente e toda hora. Isso mesmo. E a minha de 11 anos, ela só relatou em casa. Como foi? Ela relatou que tinha sido agredida na escola por conta de uma caneta. Lá nas partes íntimas dela. Eu peguei ela, levei para o hospital, onde foi constatado, e está aqui o relatório médico, e a gente foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, onde está sendo direcionado não só o caso dela, como o caso do irmão. Os dois estudam na mesma escola? Todos três, na verdade. São três. São três. Um de cinco anos, um de oito e a menina de onze. Os três são autistas? Os três são autistas. A escola de que rede? Rede Municipal. Onde eu achei que ia ser um lugar seguro para meus filhos, hoje não é. Então, você está recapitulando a agressão verbal ao seu filho de oito anos. Você pega ele chorando, conversa com a direção. Ela disse que há algo normal, você vem com ele para casa, juntamente com um de cinco anos e com a menina de onze. Ao chegar em casa, foi que a senhora descobriu que a filha da senhora, também autista, teria sido agredida, verbalmente e fisicamente, dentro do banheiro. Foi assim? Isso mesmo. Como foi que você descobriu? Ela contou a gente que tinha sido agredida por conta de uma caneta, que ela não quis emprestar a caneta à coleguinha. Aí, ela, uma colega e mais duas... Três. Isso, três coleguinhas, arrastaram ela para dentro do banheiro e bateram nela. E as pancadas foram onde? Nas partes íntimas dela. Foi relatado tanto na delegacia, quanto no hospital da criança. Após ela ser agredida, ela falou com a direção? Não. Por quê? Porque, com certeza, ela ficou com medo de falar. Ela chorou e veio para casa. Não disse nada a ninguém. Só dei isso em casa. A mim e a tia. Conversando, a gente conversando, ela pegou e relatou. A mãe e demais familiares pedem as devidas providências. Porque o boletim de ocorrência já foi confeccionado e agora fica com a palavra a direção da escola. Vamos ler a nota que a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju enviou para a gente. Diz basicamente o seguinte. Que tomou conhecimento por meio da direção de que uma escola municipal... Ocorreu esse caso de bullying na tarde da sexta-feira, dia 27 de setembro. Como parte de um protocolo de tratamento de casos dessa natureza, a escola entrou em contato com a mãe da criança e agendou uma reunião de acolhimento e esclarecimento para a tarde desta segunda-feira. E diz que a CEMED determinou que fossem realizadas as análises das imagens de todo o circuito de câmera nas áreas comuns e nas salas de aula com o intuito de elucidar o fato e identificar as crianças envolvidas na prática do bullying. Para que igualmente tais estudantes e familiares sejam acolhidos e orientados. Ainda na nota, a CEMED informou que na tarde desta segunda-feira, durante a reunião com a mãe denunciante, a CEMED tomou conhecimento de uma segunda ocorrência envolvendo outra criança da mesma genitora. E já determinou a análise do circuito interno de segurança para subsidiar as ações nos âmbitos administrativos, pedagógicos e legais nos termos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A CEMED diz que condena veementemente a prática de bullying em suas dependências e vem atuando institucionalmente por meio de projetos e ações integradas. E ressalta ainda que possui programas institucionais de combate ao bullying e outras violências que possam ser percebidas ou praticadas no âmbito escolar. Eu só queria reforçar aqui para essa mãe, primeiro lhe parabenizar pela coragem de se expor numa TV aberta, em horário nobre, mas só quem é mãe mesmo tem a dimensão do que a dor que ela deve estar sentindo. Porque feriu as pessoas que ela mais ama, que são os filhos e três filhos autistas. A gente reforça que vai continuar acompanhando este caso, temos noticiado, essa não é a primeira vez, agressão com autista. A gente vai acompanhar para saber se esses alunos foram afastados, qual vai ser o posicionamento, porque o que não pode são crianças serem agredidas. A gente vai acompanhar para saber se esses alunos foram afastados, qual vai ser o posicionamento, qual vai ser o posicionamento, qual vai ser o posicionamento.